A partir de agora, se o banco perceber uma suspeita de fraude ou houver uma falha no sistema que acabe depositando o dinheiro transferido por PIX em uma conta errada, a devolução do valor pode ser automática. Havendo autorização prévia do cliente em contrato que permita a devolução de recursos que sejam decorrentes ou que sejam identificados como oriundos de fraudes, dinheiro de origem duvidosa ou demonstrado que foi um erro de sistema, a instituição pode, por iniciativa própria, fazer a devolução. A novidade foi anunciada esta semana pelo Banco Central e vem para ajustar o uso da ferramenta que já é sucesso entre correntistas de todo o país. O PIX é o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central e completou um ano com uma aceitação para lá de positiva. Até o fim de outubro, o país já tinha mais de 348 milhões de chaves cadastradas para o uso da ferramenta, que é gratuita em contas de pessoas físicas. São 112 milhões de usuários que aderiram à novidade. O uso do PIX fez com que 40 bilhões de reais em espécie deixassem de circular no Brasil de janeiro a outubro deste ano, uma queda de 10,5% em relação ao final do ano passado. A novidade representa mais rapidez, praticidade e segurança nos pagamentos. Ficou muito mais fácil a finalização de vendas. Por mais que a gente dê todas as seguranças para as nossas clientes, elas têm preferido fazer a finalização das compras com o PIX. A experiência com o PIX deu tão certo que em breve duas novas funções vão ser colocadas em prática. Uma delas é o PIX Saque. O correntista vai poder sacar dinheiro no comércio ou em caixas eletrônicos, utilizando a câmera do próprio celular para ativar um código. A outra função é o PIX Troco. Você pode fazer uma compra, pagar um valor a mais e receber essa diferença em dinheiro vivo. Nós acreditamos que isso é uma coisa que veio assim para ficar e se aperfeiçoar cada vez mais.